Oi, lindos e lindas, aqui é o Elon Musk, vamos mudar seu cérebro. Arrasta. Oi, beautiful. Ontem eu tive um jantar com o Elon Musk. Mas já pensou? Imagina. Tem uns caras que devem falar isso. Eu estava com o Elon. A função do Elon Musk é falar que você estava com ele. Ele não faz nada, na verdade. Acho que todo mundo que passou um tempo com o Elon foi no dia seguinte falando. 30 segundos para a liberação das tropas. O cara é o cara mais rico do mundo. Mas acho que não é nem por isso. Ele é o cara mais influente do mundo. É, ele é rico porque ele usa a influência dele para se tornar rico. É, acho que ele é um dos primeiros casos de cara rico que é rico porque é foda ser rico. É, não, estou ligado. Porque o cara, tipo, está revolucionando. Não é rico porque tem puta. Abrir aqui tinha petróleo. É, é. Eu só cavei. É um cara que parou para pensar na nova sociedade. É o que foi o carinha da Apple, Alves. O que foi o carinha da Apple, Alves? 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 O que foi o carinha da Apple? Porque ele bilha as várias áreas. Sem ser acusou, ou ele acusou, não sei. Tem uma galera que odeia o López. Sério? É. Mas aí é aquele ponto. Tem uma galera que odeia o Rafael Portugal. Ah, é verdade. Não tem como odiar o Rafael Portugal. O Rafael Portugal é incrível. Não, não tem quem odeia ele. Escreve aí. Tem certeza que você... Escreve no Twitter. Rafael Portugal, sem graça, tu vai encontrar. Tem um... Ah, eu gosto de... Porque a galera começou a falar que ele é engraçado. Ah, é. É o cara mais engraçado do Brasil. O sem graça faz sentido porque como ele deu uma referência da graça, eu acho que as pessoas, elas sempre querem tirar... É, meio que tirar um pouco da referência pra pegar um pouco da referência pra assistir. Olha aí, olha aí. É, olha aí. Não é engraçado do Brasil, mas na verdade é isso. É o popular dessa porrinha. É, exatamente. Porque você vê... Eu tava falando com o do Neymar antes, né? O Neymar é um cara que luta com o fato. O cara vai e faz seis gols numa partida. É um fato. Ele fez... Não é abstrato. Ele fez seis gols numa partida. Não tem como você falar que ele não jogou bem. Seis gols numa partida. É um resultado. Você vai no Twitter e fala... Eu não acho que ele é um cara tão bom assim. E falar... Tá. O que é isso? Esse cara é o monarco. Vai na Seleção Brasileira. Não, não, não. Eu falei que tipo... Isso aqui é... Se for o cara mais fada do Brasil, o Neymar é um jogador de futebol. Da hora. Mas é aquela coisa do Elon Musk, tá ligado? Ele mudou o mundo. Ele não mudou o mundo. Ele não tá mandando foguete pra Marte. Ele não é estelado. É um mundo pra cada um. Porque talvez pra mudar o teu mundo, um poeta resolveu sua vida. Não, tudo bem. Tudo bem. Mas é aquela coisa. Acabar a pessoa ali achar uma vantagem. Sim, sim, sim. Tem disso que dizer. Mas quem que é um cara foda? A gente tem que... Do Brasil? É, eu falei sim. Vamos fazer essa mesa? Quem é o que é o mais foda do Brasil? Tudo pior que eu vou dizer. Eu não sei porque não ensina a gente no colégio. Eu pensei que esse cara não sai na mídia, mas eu tenho muita dificuldade de pensar no cara muito foda assim. E mesmo pensando em quem não sabe. Eu acho que ele vai pro esporte. Mas tem que ser vivo ou tem que ser... Não, pode ser Cidu Moro. Acho que pode ser Cidu Moro. Pode ser Cidu Moro é foda. O cara acredita muito em espiritismo. É. Acho que vai que ele já reencarna hoje. Eu acho que o cara mais foda... Santos Dumont foi foda. Eu ia falar isso. O cara mais foda do Brasil é Santos Dumont. É, Santos Dumont é um bom concorrente da Parabéns. Ele revolucionou a brancinha. São Paulo Duque botando a maior coisa de Zuma na Paz, Zuma embalagem. Cara, caralho, mano. Não tira esse bó. Caralho. A gente sabe chutar bola, sabe? Mas, mano, tira um bagulho muito foda. Não tira isso. A gente não é os macacos, Tio Rica, só... Ele deixou de graça. É. O cara contornou a Torre Eiffel. Aqui ele ia contornar o quê? O Largo e o Jão. Mas o principal bagulho dele, na real, é o dirigível. Eu sei, eu sei. Mas Sipá teve um índio que criou o avião e ninguém se fosse. Relógio de bolso. Tem um índio que tava... Caralho, Santos Dumont se plaqueou. E você não sabe desse cara. É o balababuga. O cara bola com asa e com o negócio na bunda, né? É. Ele levou o Brasil pro mundo. Então o cara mais foda do Brasil, né? Pô, 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 lá em bunda aí, cara. Tu, aquela tatuina tá aí. Claro que traca, meu. Eu sou superagredido, aliás, devolvi o microfone. Porque eu tava sem... Sai o meu sócio lá, porque sem microfone, cara. Devolvi o microfone. Você me emprestar os microfones. O que que é um idiota? Seu sócio sai do projeto que eu interessei. Ele que chutou o cara. Não, não, ele que saiu. Eu sei de outra versão. Quer um corte? Eu também sei de outra versão. Eu tenho um corte aqui. Caralho, polêmicos. Vamos preparar um corte? Preparar um corte. Vamos lá, pessoal. Esse é um corte aí do Flow. Tem que vir na boca com vocês. A gente fez a pergunta do... Como é que foi a treta sua? Quer dizer, então, que tu chutou teu sócio pra fora do Inteligência Limitada? Que história é... Cara, ele que sai. Eu sou chato? Sou. Eu exigi muita coisinha, mas foi ele que falou que ia sair. Pra mim, deu. Sabe, ó. Pra mim, deu. Tá, mas ele que sai... Vai tomar no cu, vir ela. É. Caralho. Mas ele que sai... Vamos botar uns 12 de corte. É que só tem um no hand. Tá. Ele que sai por uma questão de outros projetos, ou porque foi uma questão pessoal com você? Outros projetos. É mesmo. O cara tá... Mano, você tá num projeto mó legal com ele. Ah, mas ele tá quase tempo já. Por longas distâncias, às cegas, o tempo já já faz. Tava grande. É, 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 é. Então você começou a discutir isso no mundo, vai dar muito pra mim. Tem uma produtora fodida. Cara, a galera, essa bagunça de porra do outro. É, ninguém foi eliminado. É, não dá moral. Super cinema. Não pode ser um super cinema, porra. Não é que a produtora chama. Canal do outro. Super cinema, cara. Porra, cadê o de cápio? Os caras metendo. Só tem a minha linha. Mas o lance lá, o pessoal achou que eu tinha feito a tatuagem de rena e tal. Não, quando eu sou agradecido, eu sou agradecido pra valer. Não, foi de rena? Não, eu fiz pra valer, cara. Eu sou agradecido a vocês. Cadê? Deixa eu ver então se tá aí. Eu duvido, mano. Foi de rena, cara. Ah, você não ia fazer. Caralho, é verdade. É verdade. É verdade. Caralho, é que era tudo bom, mas... Que porra é essa aí, mano? Que porra é o primeiro negócio? Você eliminou o mundo. Que porra é o primeiro negócio? Se o Maurício Meirelles entrar com alguma grana ou alguma coisa, eu fico tatuado. Cara, eu não tatuo RedeTV nem fudendo. Já pensou, cara? Adoro, mas não tatuo. Mas se você tatuar a Flow, dá no meio de que a gente comprou a RedeTV. É. Ah, pá. Mas vocês estão zoando. E a Fox é... Isso é possível. Isso é possível. Vai a qual não. Mas vocês estão pra comprar a parada da RedeTV? Não. Essa negociação, eu acho que vocês não comprariam. Eu sei que foi oferecido pra vocês e tal. Ô, mano, vai tomar no cu vocês. Agora eu quero falar um bagulho. Hã? Vocês foram responsáveis por essa porra aí, esse podcast pra caralho tem hoje no Brasil. Fazer de vocês. Vocês não estão de saco cheio, mano. Vai caralho. Mano. Essa merda virou... Deixa eu falar. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. É uma temaqueiria essa merda que vocês criaram. É uma paleteiria, né? É uma honra. Vai ficar mexicano, velho. O cara perde o emprego. Se ele não tem grana, ele faz o Uber. Se tem grana, ele faz o canal de porte. Eu fui abastecer o frontista. Eu tava fazendo podcast. Eu não pude colocar combustível no meu carro. Tá todo mundo suportado. Vai tomar no cu. O Sérgio Malandro tem podcast. Você viu o cara que chegou? O Sérgio Malandro. O cara que é mudo tem podcast. Tá todo mundo com podcast. Pior que é, né, cacarrão? Todo mundo. Porque essa merda não é de ano. Você começou a melhorar a tua vida. Vou te falar um bagulho. Ele ia só ficar falando. Você compraria um cu. Você compraria um cu de podcast do povo? Irmão, eu tenho o meu podcast, né? Compraria o podcast do Maurício. Não, mas pra ficar... Sim, Igor. Compraria. Inclusive, essa promoção. Como eu nunca pensei em isso. Nossa, eu vou falar, hein? No final de todo mês, você concorre a um Toyota. Cursos de podcast do Flow. Eu demoraria cinco meses. Concurso eu fiz em dois dias. Cara, que legal. Mas você me deu um. Vocês me deram um telefone. Isso que eu tô falando aqui, que a gente tá zoando. É verdade, a gente vai estudar no plano de fazer um curso mesmo. Mas tem uma galera que, assim, não é sendo babaca, não. De coração. Mas teve uma galera ali no começo ali que deu uma certa sorte de conseguir identificar que era um bagulho que ia acontecer. Tá ligado? E meio que veio com a gente. Tá ligado? E como a gente já tava fazendo há um tempo se fudendo, a gente tinha uma sete já. Tá ligado? Então, assim, dá pra dizer que a gente acelerou o cenário, de certa forma. Claro. Mas isso eu não tenho dúvida, cara. Isso eu não tenho dúvida. É que o pessoal fala. Isso é uma coisa diferente. Ah, mas se o Jovem Nerd ou o nosso podcast de áudio, isso é outra parada. É por isso que tem uma porrada de não sei o que é cast. É por causa do podcast. E é tudo na onda dos caras. É, foram comprados aí. É assim, sabe o que eu acho que aconteceu? O do Solari eu acho que é mais antigo que o seu, não é? É, da mesma época. Da mesma época, então. Eu acho que o Flo foi o primeiro podcast, realmente. O Solari veio, tipo, um mês depois. É videocast. O pessoal fala que é videocast. Não é podcast, não é tomado, sei lá. Cara, tanto faz. Progresso, não. A minha teoria é o seguinte. Ela vai nichando. É, todo barulho vertical e horizontal. Eu vou dar um exemplo. Eu acho do caralho vocês. Eu fui no do Vilela, eu gosto de todos, assim. Eu vou no pau de pau ainda, não fui. Eles me chamaram agora pra ir, eu vou ouvir aí. Eu não sei quando que eu posso. Eu tenho o meu. O meu já é a segunda fase do podcast. Qual que é a primeira fase de tudo? A primeira fase de tudo é TV A10. Tá. Você vai, tem um Faustão que fala pra 150 milhões, fala sobre tudo e tal. Eu já tô na segunda fase. O Vilela tá na segunda fase comigo. Ele tá escolhendo os temas pra serem falados, talvez. Acho que essa é a segunda fase. O meu podcast é basicamente sobre temas. O tema de hoje é drogas. Eu levo o Rafael Iria pra falar de drogas. Tudo bem, o cara famoso. Assim, ele é lá do da Cunha, ele é lá do meu. Foi a primeira vez que ele apareceu no podcast. O da Cunha veio ver o tipo. O da Cunha veio ver o tipo. Liga aí, liga aí, liga aí pra ele. Eu vou ligar. Aí tem uma parada que é assim, tipo assim, eu vou chamar, eu quero entrevistar um chinês. Eu quero saber como é que é a China. Eu quero entrevistar um russo. A pauta vem antes do convidado. A pauta vem antes do convidado. Você e Zé, mano, eu quero bater um papo com o Melis, vai ser da hora. Eu acho como ele que também é um cara que não é desconhecido. Um cara que não é tão conhecido também. Não, mas o meu tem tema. O meu é temático. Eu quero entrevistar um chinês. A gente tem opção. Normalmente a gente traz um cara que tem perfil que a gente acha relevante na internet. Mas a gente tem percebido que tem um cara que não é conhecido. Ninguém pode nem ter nenhuma rede social. Ser um completo desconhecido. Mas se ele for tipo o caso do Álvaro, que a gente chamou aqui, que ele é um neurociente. É que vocês têm público, velho. Não, mas foi muito bem, entendeu? Mas é que vocês são bons, vocês já têm público. Vocês levaram dois anos em game, sei lá, pra ter público. Eu me lembro quando eu vim aqui, é muito curioso isso. Todo mundo brinca que eu tô falindo dos lugares. Mas assim, eu me lembro que eu vim aqui muito, ainda tava só gamer. Lembra disso? Eu vim aqui em fevereiro do ano passado. Tava meio tipo assim, você já tava entrevistando só gamer. A gente tinha feito com o Nando Moura, uma coisa assim. Aí eu vim, vim, foi legal pra caralho. Vim duas vezes, depois eu vim com o T3, era época que vinha muito o T3 e tal. E aí você chamou depois o Danilo, o Rafinha. Foi pro Mãe Estrela, e aí virou, virou. E aí aparece o Podfá, aparece o do Villela, aparece o meu, aparece outra galera. Mas vocês são uma puta referência pra gente. Porque vocês deram a cara a tapa. Agora, uma coisa que é importante pra quem tá fazendo podcast. Deixa eu fazer essa pergunta pra vocês. Quanto tempo vocês levaram pra chegar onde vocês chegaram hoje? Dois anos. Pronto, tá bom? Essa resposta é a melhor. É, porque a pessoa tá com muita pressa. Muita pressa. Ah, é. Porra, meu vídeo não tá dando dois milhões, caralho? Tem a cara que tá me enchendo o saco no fogo, Leona, mas não tá rolando. Você tem dois meses. Falei, cara, é assim. É, não é, não. Começou um negócio do zero, você quer que o dele. O Deus deu, o teu canal de corte lá virou? Sim, virou. Sim, virou. Sim, virou. Então, mas foi depois que o sócio saiu também. Porque ele tinha uma cabeça de fazer poucos cortes e demorava. E eu falei, não, tem que gravar a tela e fazer enquanto a gente tá fazendo a parada. E agora, enquanto a gente tá fazendo lá, eu tenho a galera com a gente. Só que a gente faz aqui também. É, faz aqui também. Isso lembra de quando eu descobri a turma e se ele falou. Pera aí, pera aí, gente. Desculpa. O da Cunha tá aqui. Oi, da Cunha. É, é... A gente precisava fazer esse encontro do... Ih, caralho. Não quer se chamar, a gente vai de bom grado. A gente já foi lá no The Nark ontem. Monark no The Nark. É o normal gol. Não, foi mesmo. Foi um timeado. Não, pessoal, não é gente boa. Tudo pra gente bacana. Pior que foi gente boa mesmo, os caras lá. O mundo enlouqueceu. Só assim, não é que eu tô com a BRK. Boa. Mas me daqui, me daqui. Mas o da Cunha. Porra, mas só que a gente te chama e tá trocando um monte de empecilho, cara. A voz de prisão pelo telefone. A gente tem que ajustar um detalhezinho hoje. Não, não. Já tá iluminado. Você já tá acertado. Tô empecil. Ah, eu tô conseguindo. Eu acho que eu posso... Ô, 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 da Cunha. Não, eu ia acertar. Eu vou vencer um Monark, velho. Ah, a tomar Remédio. Ele vai tomar suco de maracujá nesse dia. Mede chá de ervas dele, Maurício. Ô, da Cunha, tem o meu aí. Você já curou duas vezes, hein? É o Vilela aqui. Fechou. Boa. Ah, a gente não fuma nada. E olha lá, o cara tá aqui. Ah, o cara tá aqui. Peraí, da Cunha, tá aqui no... Da Cunha, você é a nova Poem Cat, mano. Foda. Você é a nova Poem Cat. E eu visito o Emílio Zurita. Parece que eu te lancei, sabe? Eu não consegui, né? Eu não consegui, né? É, é, é legal, né? Realmente eu. É o negão, velho. É o negão, velho. Da Cunha, só pra mandar aqui pra... Acho que a gente queria só fazer um corte. Você fez que isso virou um corte. Ele queria só um corte. É, não. Tá faltando título ainda. Qual é o título? Título é... É, flow conversa com o Da Cunha. É, é. Ao vivo. Ao vivo. Foram presos. O Monark acabou de fumar um negócio. Eu acho que... Não sei. É, eu... É o Paeiro. É o Paeiro. Eu não sei, Paeiro. Você tem... Pelo Bluetooth, você consegue ver, ô? Pelo Bluetooth, você consegue ver? Você consegue algemar alguém por aí? Tipo, desenho, sai a mão do cara. Aliás, pessoal, eu vou desligar com o Da Cunha, que agora é 4 da tarde, é a hora que o vagabundo acorda, né, Da Cunha? Exatamente. Agora, se eu aviso o vídeo, você vai ver que eu vou ser parlamentado aqui. Eu não posso fazer. Dá pra outra. Um abraço, meu irmão. Valeu, viu? Falou, mano. Beijo, ó. Eu vi que o Vilela quis atravessar a gente ao vivar. Não, tá muito braço. Tá marcado. Ele já desmarcou do adentro, mandou um vídeo, pediu desculpa pra gente. É o pior que o Da Cunha é todo mundo. É gente fina pra caralho, né? Sabe como é que a história é minha com o Da Cunha? A história é o seguinte, eu queria criar um podcast, só que eu falei, cara, vocês já trazem. O Rafinha, na época, eu tava trazendo. Eu odeio fazer uma parada que eu fazia, eu não sei o que é. Ele quer ligar pros caras. Ô, Vilela, pelo amor de Jesus. Vai, terça-feira, aí chega a segunda, você diz assim, você tá ligado? É um caro. É um puta trabalho chato. Eu falei, cara, eu não quero depender de gente. Famoso, eu quero depender de quem. Eu falei, aí eu estava, eu tava aqui, também trabalhando comigo. Eu falei, cara, vamos fazer uma parada que assim, vamos entrevistar, vamos fazer perguntas que nunca foi. Padre, se masturba? Uma dúvida pra você. Como é que é? Será que o padre respondeu? Mas o professor, perguntei. E ele se masturba? Falou que sim. É mesmo? Ah, claro. Pensando em Jesus, não. Não, mas ele falou, ele falou uma outra coisa. Ele falou que ele tem desejos sexuais, só que, a questão dele de padre, de pensar em, ele fez uma vida baseada no que Jesus fez. Então, não é errado ele ter tesão. O problema é ele usar o tesão de uma forma que ele considera errado. É isso que ele fala. Ter tesão é inerente ao ser humano. Eu não soube, o padre, foi a segunda vez que eu fiz. E aí, o que acontece? Aí eu falei, cara, eu queria muito saber como é que eu viajo a gente inteira a vida da cunha. Aí os caras da produção acharam o da cunha. O da cunha, ele tava na planta, ele tava, o que que ele tava? Ele tava no nicho, meio que fazendo um vídeo legal pra caralho e tal. Eu tô fazendo um sucesso. É, mas era uma parada muito nichada, igual era o menino lá do Uber. Ah, tô ligado, na lata. Na lata e tal. Vai vir aí, muito do caralho. Aí tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É, mas a gente vai descobrir. Mas essa que é a graça, a gente vai lapidando. E aí eu descobri. É a hora, né? Aliás, eu vou te indicar uma outra pessoa muito legal pra vir aqui. Fez comigo semana passada, incrível entrevista dela. Aí eu peguei o da cunha. Maluco, o da cunha. Uma porrada. Eu tinha feito o Rafinha pra falar de comédia, aí eu não tinha acertado tanto, peguei uma ruma pra falar de massagem tântrica, aí eu peguei o da cunha, eu peguei o padre, peguei um chinês, foi essa a minha sequência. Um chinês foi uma porrada. Caralho, a galera tem muita dúvida, eu sou chinês. Ah, faz sentido? É o país aí, sacou? Qual que é o título do filme? Ué, tudo sobre a China. Sabe? Sobre o chinês. Com o chinês. Não é? A Malarra Milha, o famoso. Eu peguei o muçulmano. Como é que é o muçulmano? Ah, tu perguntou se o chinês lá eles chamam muito pastel de flago? Pensa, cara, esse vídeo tem 9 milhões de visualizações no TikTok. Caralho. Ele fala, não tem pastel na China. Não tem pastel de flago. Ele fala, não tem pastel, essa coisa é de brasileiro. É do caralho, eu pergunto se ele come cachorro. Todos os preconceitos que existem na sociedade, eu pergunto. Ele come cachorro? Ele fala que na China come-se. É, mas não é tão fácil. Minha mina morou na China há dois anos, ela falou que não é fácil em qualquer lugar. Não vai na esquina. É porque a China, durante a guerra, ele me ensinou. Teve uma guerra muito fodida lá na China, que fodeu a China, e os caras estavam com muita fome. Então, por isso que ele come o morcego e deu essa merda toda. Porque, tipo, lá não existe não comida. Muita gente. Tem muita gente. é um milhão encaralhado. Tudo é comida. Tudo é comida. Então, o cachorro, numa época de crise e fome, ele passa a ser um alimento. Ele falou, caralho, que foda. Por isso que o nome do projeto é achismo. Aí eu fiz. Aí, semana passada, entrevistei uma mina, que pra mim, pra mim, é a melhor entrevista que eu já fiz na minha vida. O da Cunha é do caralho, o investigador do Silvio Santos é do caralho, mas, mano, eu peguei uma comissária que é um investigador do caso do Cunha. Rá, Rá, Rá. Peguei uma avó que é comissária de bordo. Ex-comissária de bordo que viajou pela Amy Raid. Ela viajou o mundo inteiro, agora ela tá abrindo as paradas. Fala como é que é. E ela me conta uma história aí, mano, juro. Ela fala que ela fez um voo, eu acho que era Marroca, era Marroca o Rio. É, um país, né? Era Dakar, Dakar. Dakar Dubai, que é um voo que só tem escravo. Ela faz sempre, porque os caras de Dubai contrata, o cara é escravo, é a primeira vez que esse cara é um avião. Pera, pera, como que alguém contrata em escravo? É, contra o mal? Contrata. É, porque o cara vinha escravo em Dubai. Mas, até então, ele é um cara... Ah, você vai ganhar 100 dólares aqui, porque o cara é do caralho. Só que ele trabalha que nem um retardado lá no... no... Ele não pode ir embora. Ele não quer ir embora. Você entende o que eu quero dizer? Não é escravo na questão você é obrigado a trabalhar. É, mas o sintoma do nosso sistema capitalista é um... Tudo bem. Mas a questão que ela fala assim, é um bando de gente que nunca viu um prato de comida viajando na M.Wade e ingendo na pia porque não sabe onde é a privada. Aí ela me conta essas paradas e tu fala, caralho! Aí, sabe, vai pro outro mundo. Hã? Marriado, é bom. Agora é M.Wade. Caralho, sabe que é piratinho? Você fala, galera, eu sou de Marroca. Mas é louco... Cancela o Meirelles. Você estava falando isso, mas é verdade, né, cara? A gente está no momento da sociedade que tem tanta pobreza que você consegue contratar uma vida que não é nada que estão sendo só subutilizadas, pagando pouquíssimo. Por isso que o capitalismo é uma parada meio complexa, assim. Não vou entrar, agora deve estar Carlos, capitalismo, liberal, comunista. mas eu acho que tem uma questão que se você analisar é muito complexo porque... Cara, da mesma forma que tem gente que acha um absurdo um chinês vindo pra cá e ganhar 150 reais e morar na sala do Igor, sei lá, tem gente que acha porra do caralho, se não é a sala do Igor, esse cara... Estou morrendo de fome, né? É uma complexidade, tipo, não tem certo e errado. Eu estou mais inclinado a pensar igual, ainda bem que tem uma sala do Igor. Mas tem gente que fala, porra, se só tem a sala do Igor porque fuderam a vida dessa pessoa... É uma discussão proporcionalmente diferente, mas parecida com aquela na época do Vem Pra Rua, que saiu o pessoal com a babá, vestida de babá, e os caras falando, porra, olha que humilhação a mina... Cara, que humilhação a mina está fazendo o trampo dela, ela topou aquilo... É um uniforme de babá, é um uniforme de babá. Mas é porque as pessoas aqui acham que algumas profissões são menos que outras. Isso é mais preconceito da pessoa que está falando. Eu não sei, Vilela, eu acho que tem mais a ver com como você foi criado e como você acredita. Por exemplo, eu fui para um navio... Mas é humilhação? Eu não acho. Então... Eu não acho, mas tem gente que acha. E não é que essa pessoa está errada, eu acho que é certa complexidade da vida. Tipo, vem, tem um navio, pra ver, pra ver, fazer o show no cruzeiro. Antes do Corona, deixar claro. Fudeu já tem... Caralho, faz todo sentido, né, o Roberto Carlos fazer show no cruzeiro. Sim, ele é o pirata. Ele é o capitão do bagulho. Chama emoções, ele é o capitão do bagulho. Chama emoções, ele bate no iceberg e fala, vamos cantar? Quando eu estou aqui... Caralho, meu Deus! O bagabundo usou pra caralho, Roberto Carlos, mas eu gosto pra caralho. Eu acho ele foda, mas acho que ele é foda em 78, já deu, 30 anos, já dá mesmo a mútuo. Tá bom. Tudo bem, mas vou te falar que... É que ainda não morreu essa geração que ama ele. Ele cantou um punk com o MC Leozinho, eu acho. Caralho, 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 caralho. Eu acho que é um... 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 Todos os caras que faziam coisa de faxina, o trabalho mais treta, era filipino. O inimigo foi eliminado. Aí você vai... Eu bati a papo com os caras, eu gosto de ficar curioso e tal. Os caras ganhavam, sei lá, muito pouco. Mas pra ele, é tipo saída... Graças a Deus... Graças a Deus, eu estou lavando essa privada. Só que ao mesmo tempo, o inimigo destruiu o inimigo. O inimigo destruiu... Não, eu concordo. Eu concordo. Só que vai ter uma questão lá atrás. Você fala, ele só está fazendo isso, porque lá atrás ele se... A sociedade dele se fudeu pra caralho pra ele chegar nisso. Só que ele te destruiu o Maturin. E aí tem essa coisa da reparação histórica. E aí fica numa... Tem gente que é a favor disso, tem gente que é contra isso. Não, mas eu acho que o problema é a remuneramento. Obrigado, Felipe. Vem pra ser eu senta aqui pra gente ser babado aqui. Que vale a pena?